O sintoma mais importante da fibromialgia é a dor difusa pelo corpo. Habitualmente, a pessoa que tem, ela tem dificuldade em definir quando começou a dor, se ela começou de maneira localizada, que depois se generalizou, ou que já começou no corpo todo. A pessoa sente mais dor no final do dia, mas pode haver também pela manhã. A dor é sentida nos ossos, ou na carne, ou ao redor das articulações. Existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo que muitos pacientes não toleram ser agarrados ou mesmo abraçados. Não há inchaço das articulações na fibromialgia, porque não há inflamação nas articulações. A sensação de inchaço pode aparecer pela contração da musculatura em resposta à dor. A alteração do sono na fibromialgia é frequente, afetando quase 95% das pessoas com a fibromialgia. No início da década de 80, descobriu-se que pessoas com fibromialgia apresentavam um defeito típico no sono. Uma deficiência, vamos dizer assim, uma dificuldade de manter um sono profundo. O sono tende a ser superficial ou interrompido. Com o sono profundo interrompido, a qualidade do sono cai muito, acaba caindo muito, e a pessoa acorda cansada, mesmo que tenha dormido por longo tempo. Acordar mais cansada do que deitou, e parece que um caminhão passou sobre a pessoa, é sempre frases que as costumam usar. Esta má qualidade do sono aumenta a fadiga, a contração muscular e a dor. Outros problemas no sono afetam o paciente com fibromialgia. Alguns referem-se um desconforto grande nas pernas ao deitar na cama, com necessidade de esticá-la, mexê-la ou sair andando para aliviar esse desconforto. Esse problema é chamado de síndrome das pernas inquietas, e possui um tratamento específico. Outros apresentam a síndrome de apneia do sono e param de respirar durante a noite. Isso também causa uma queda na qualidade do sono e sonolência excessiva durante o dia. A fadiga, ou seja, o cansaço, é outro sintoma muito comum na fibromialgia, e parece ir além ao causado somente pelo sono, e não reparador. As pessoas representam em uma baixa tolerância ao exercício, o que é um grande problema, já que a atividade física é um dos grandes tratamentos da fibromialgia. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like, comente, compartilhe, e se inscreva no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Comente aqui embaixo se você tem fibromialgia e se tem algum desses sintomas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp. É só clicar aqui embaixo na descrição que você entra através do link de convite e tem outras redes sociais também do Artrite Rematóide. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!